Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 E como surpresa hoje, como fórum de surpresa eu vou participar como substituto aqui no circuito de Spáfrica Eu chego para a segunda etapa da temporada número 31 nesse 27 de julho de 2023 Clube 3 é o grid iniciante, não vai haver a participação ainda dos pilotos da Red Bull No break está viajando como do Elite Zero, Maurício do Elite Zero também não vai poder participar, Maurício Carvalho E aí eu como piloto do Elite Zero posso substituir aqui, abraço pessoal que está acompanhando ali pelo chat, os pilotos se manifestam em casa do Caio E a possibilidade de corrida na chuva existe, ela vai aumentar ali em 10 minutos para 27% Nós vamos com o setup seco fazer alguns ajustes de pressão, porque pode ser uma chuva para pneu azul Isso aqui é a provisão no Qualia, para 86% probabilidade de chuva, mas né, probabilidade de chuva Então a gente fica atento a isso daí também Deixa eu fechar só o áudio aqui do Zap Zap, para não ficar pitando e vamos ouvir o chucão de fundo aqui E vamos para a pista, uma corrida que é diferente do que se espera, né, talvez umas estratégias variadas entre macio e médio E o pneu duro talvez não seja tão usado, muita gente largando talvez de médio e outros largando de pneu duro E aí vai depender da previsão do tempo que a gente vai ver lá em cima Eu vou com um setup diferente de muita gente aqui, tá, primeiro que eu vou sair com 7kg Para poder abrir a volta e voltar rápido para o pit Segundo que eu vou com 17, 14 de asa, 55 no diferencial, 53 Depois a cambagem de suspensão no padrão A cambagem de eitou, né, a suspensão do carro A gente vai ter 41, 8, 2, 8, 33, 37 e 155 É um setup de TT 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Deixa eu só conferir aqui Que eu acho que é esse aqui, esse setup aqui Revisando Então, ó, jogando mais pressão e provavelmente na chuva Para ganhar mais temperatura eu vou jogar mais pressão As demais informações estão corretas Muita gente vai com 11, é certeza que vai com 15, 11 de asa Plagiando um setup ali do IA no Open, talvez do Felipe Souza Mesmo depois da atualização que os pilotos chegam aí na casa de um 40 Acredito que hoje aqui a gente vai ver a pole na casa de 41 Auto Ou, no 41 Auto eu estou exagerando, 42 Se eu chegar a 42.5 na minha volta Eu já vou ficar feliz Porque eu não dei muita volta na pista Confesso que eu não sei se vou com minha ABS aqui Porque eu andei meia hora antes ali na transmissão Fiz um TT Rapidinho para ver quanto que eu fazia Fiz 42 E depois Eu passei a ter um problema sério ali com o controle de desgaste de pneus Vou só fazer um ajuste aqui na nossa transmissão OBS Sejam todos muito bem-vindos Deixa eu ver se eu pego a claca de captura do console E hoje aqui no clube você começa a acompanhar O Grandes Prêmio da Bélgica Espero que não atrapalhe ninguém, deixa eu ver aqui O piloto vindo ali, vamos atrapalhar ele não? Muita gente vindo mesmo Vou pegar aqui no ajuste aqui E acho que... Deixa eu voltar aqui se não atrapalhar alguém de novo Muita gente vindo agora, tem uma McLaren Eita rapaz, abateu ali a McLaren Tracionou pegando a zebra Tudo de fato É só ajustar o áudio Eles vão acompanhar o HUD do jogo na captura do Xbox Os piloto caíram, fico de olho aqui para convidar também Eu vou ter que pausar minha corrida para convidar Assim a gente está fazendo aqui no... Vamos tentar agora Aquecer o pneu sem gastar combustível Porque eu não tenho ainda a noção exata De quanto a gente vai ter de combustível Se colocar o mínimo você vai ter pane seca Durante a volta aqui no spa Sai com 3kg, deixa 5kg 5kg eu acho Você sai com 2.7kg Não quero atrapalhar ninguém Porque eu não estou competindo nesse grid Então trazer pontos para aqui por causa de luz Temperatura que eu consegui trabalhar Em volta lançada offline Na casa de 94º Não vou trabalhar com essa temperatura Que volta rápidos Porque eu acho que eu vou fazer 43º inicialmente Os caras já estão na casa de 43º É uma temperatura muito baixa dos pneus ainda A próxima tenta crescer melhor o pneu Vambora Só oferei o GPzinho Inicialmente com um pneu bacio E com um pneu médio Além do coalho A busca bem mais tranquila de fazer Zebras baixas Os pneus vão chegar na casa de 345 por hora Eu não vou passar Nem mal vou passar o 340 Então tem 42, 43 Isso é muito desafiadora de altíssima velocidade Tem que Umas coisas tem que sair de traseira Para ganhar velocidade Outras usar a zebra Como referência ali Para o novo funcionário do carro Ele gosta daquela canelitinha ali E aí 92º Vamos tentar que esse Melhor do pneu na outra volta Senão a gente vai ficar aí na casa de 43º Saiu de 4º ali, acabei errando Entrevisório Mas tudo bem Ainda é um tempo alto A gente vai ter 42 na porta 94º Temperatura Combustível uma volta a mais Eu posso diminuir para 6 kg Então Aí na outra volta rápida Eu vou colocar 7 kg Porque eu vou gastar bastante combustível E vou deixar o pneu em 90 Eu vou pular em cima de 90 graus Fazer uma volta rápida Parecida com o que eu estava fazendo ali no Grand Prix O Zaquinha fazendo 1,43,413 Assuntos A liderança Então eu vou jogar no Elite 0 Eu jogo na Grand Prix também Na terça-feira 21, perdão Segunda-feira e terça-feira Não tenho tempo para treinar ainda Para acompanhar o fim de semana da F1 A gente vai fazer reacts Vamos torcer para não chover Na F1 real É claro que aqui Meu desempenho vai ser muito ruim Do meio para o final Porque ainda não tenho muita experiência na chuva Como a pista é muito longa Ela tem 7 km de extensão Se você deixar para o tempo ali seco Você vai dar só duas voltas Já foi metade do quadro Tem bastante dificuldade na pista Tem 45, 47 km de extensão Você poderia deixar até para o final A última tentativa Mas vou arriscar Vou arriscar mais uma E também tem a questão de gastar o pneu Você gastar o pneu Gasta 6% por volta Mas como vai para a previsão Para a chuva O pneu usado aqui Pode complicar bastante Se você usar demais Eu estou pensando em esperar Mas como não é uma corrida ainda Oficial minha Não vou pensar em poupar pneu não Vamos lá Só ver se está selecionado o pneu mesmo Atenção pessoal O carro está saindo Vou ver aqueles borrões ali no fundo do HUD É porque eu estou usando uma captura Da minha outra câmera aqui do Xbox Então vocês têm acesso ao HUD inteiro Eu estou na verdade vendo A parte de trás do HUD Apenas com 5 carros aparecendo através Vamos ver o quanto eu consigo De aquecer pneu agora Vou ter que ir voando agora Porque depois eu vou ter pouco tempo Para abrir outra volta Temos bastante Temos o Pevite Amaro Que é o Pedro Amaro Que é o Pedro Amaro Que é o Pedro Ana O Pedro Ana tem 300 mil anos É o Pedro da entrega O Pedro O Pedro tem o Jota do Pelote São os anos do Pelote O Pedro tem o Jota 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 do Pelote E é o Henrique Guilherme. A gente tem uma volta na área de 13ª. A senhora de baixo, a senhora de baixo. A senhora de seteiro. A senhora de seteiro. A senhora de saquinha. Na décima terceira posição. O Vitoral de Puma acabou batendo demais. A senhora da cadera de baixo. A senhora 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 de baixo. A texto. A nossa single meta vai aumentar as disposições. Os placos debe a boa minha força de convergência. Um aeróbil para whites. E outro aeróbil para baixo. E isso é melhor que negócio. A gente está de兒 e recuperar a프. Do, uma bolsa já. De uma bolsa em inglês. ou seja, eu sei que o aeróbil para o que eu precisava. Agora vamos embora. E ver o novo aeróbil. A sua velocidade para não se acrescentar também. Searching becomes a градígnetrem. Por quê paixão? Depois de chegar no finalzinho da volta Pronto, vem de corrida Tem combustível para apenas uma volta Tem muito melhor 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 E vamos lá Do golo louco aí do Tchuchuão Não esquece de seguir a gente Olha, dois décimos do tempo dele Eu acho que eu não vou gastar outro pneu não Não vou gastar outro pneu não Bora um concorrente direto no campeonato A Mercedes Não sei se eu vou Eu largo por dentro E aí eu posso ter a preferência de curva Ficando na segunda posição Não vou gastar outro pneu não Um pontinho a mais para a Mercedes Que lhe deram o campeonato de construtores É um dos favoritos a vencer a corrida hoje Mas a gente já tem que abrir outra volta Não vendo uma boa volta Não vendo uma boa volta Não vendo uma boa volta É por meu ver Acabou de voltar rápido E na terceira posição o 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 automobilismo o 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